Olá, sou o professor João Roberto Maillelar, o coordenador do curso de logística da FATEC Zona Leste. Queria deixar aqui um convite para que todos participem da 11ª edição do FATEC Log, que é o maior congresso brasileiro de logística. Maiores informações, www.fateclog.com.br. Mesmo estando remoto esse ano, o congresso está muito grandioso e muito importante, como sempre foi. Espero todos vocês lá.